Muito abençoados no Congresso de Mulheres, na Conferência das Mulheres. E no domingo à noite nós fomos impactados por uma palavra escatológica, abençoadora, sobre a parábola das dez virgens. E assim o Senhor me fez, me manteve nesse propósito de falar da noiva. E para tanto eu peço os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis capítulo 24. Eu fui muito abençoado. Obrigado, João. Eu fui muito abençoado na semana passada pela palavra. E eu estou, assim, ouvindo a semana toda sobre escatologia. Amo escatologia. E é sempre muito bom falar sobre escatologia, ouvir sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Muito embora eu não vou entrar no mérito da escatologia na mensagem desta manhã. A proposta nossa é falar sobre a noiva, o encontro do noivo com a noiva. E eu quero usar desse texto bíblico e a tipologia dele para o Senhor nos falar nesta manhã. Gênesis capítulo 24. Eu vou ler somente o final, porque são muitos versículos. O texto básico é do versículo 10 ao versículo 26. Mas eu quero ler apenas alguns versículos. Gênesis 24, que vai falar do encontro entre Isaac e Rebeca. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui qual versículo eu estarei lendo para a gente adiantar. Vamos ler o versículo 51, somente o versículo 51. E aí depois nós, à medida que a mensagem vai se processando, a gente vai vendo outros textos. Gênesis 24, 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tu tem dito o Senhor. Vou repetir o versículo 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja ela a mulher do teu filho, o filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E o Senhor aqui com letra maiúscula, porque está referindo-se ao Senhor Deus. Vamos orar? Nosso Deus, bendito e Pai que está nos céus. Estamos aqui na tua casa para um momento de adoração, de comunhão, de celebração, de consagração. E agora, Senhor, nós colocamos diante de ti, esse tempo em que iremos ouvir tua palavra. Por favor, nos fale por ela, no nome santo, poderoso, precioso, grandioso de Jesus, teu filho. Amém e amém. Como eu disse, eu quero me valer dessa história linda. É uma história romântica, mas, na verdade, é mais do que uma história romântica. É uma história que traz uma verdade linda e maravilhosa, que é o casamento entre, ou o início do casamento, entre o filho de Abraão, Isaac, e Rebeca, filha de Betuel. É uma história linda que nós vamos usar, nesta manhã, por alguns minutos, de uma linguagem hermenêutica chamada tipologia. Tipologia é quando nós queremos, quando a Bíblia atribui pessoas e figuras a Jesus e a sua igreja. A tipologia, ela parte da ideia de pessoas e figuras, aplicando-se a Cristo e a sua igreja. A Bíblia está repleta de tipologia. Então, é uma linguagem cristalinamente falando, bíblica, que não há nenhuma dúvida em trazê-la à luz da revelação da palavra para, então, aplicar a nossa realidade e sermos abençoados pela própria palavra. Então, com tranquilidade, a gente pode usar esse texto numa perspectiva de tipologia e ouvir o que Deus tem nos falar nesta manhã. Eu peço que você tenha feito leitura do mundo, da sociedade, da igreja, nos últimos dias. Eu peço que você tenha observado, e eu também tenho observado, que o diabo tem levado muitos crentes a se esquecerem ou se... ou negligenciarem o próximo evento que está para acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os maiores eventos da história eles acontecem a partir de Cristo. O nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a liberação do Espírito Santo por parte de Cristo para encher a igreja são os maiores eventos da história. Só que esses eventos já aconteceram. Já cumpriram-se. E nós estamos esperando o próximo evento. Qual o próximo evento que está ligado a Cristo? É o arrebatamento da igreja. Então, se você colocar o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a liberação de Cristo do Espírito Santo e o arrebatamento da igreja de Cristo são os maiores eventos da história. São eventos aguardados, e eu digo aguardados porque o último não aconteceu, aguardados pela eternidade, aguardados pelo Senhor. E eu penso que o diabo tem feito algo na igreja de Jesus que, infelizmente, muitos têm caído nesse engodo, nesse engano. Muitos crentes têm esquecido, negligenciado esses eventos. E eu não estou falando apenas, tão somente, do próximo que ainda não acontecer, que está próximo de acontecer. o encontro do noivo com a noiva, da noiva com o noivo. É por isso que nós vamos usar desse texto. Estou falando dos eventos já acontecidos. E eu cito só mais um. O diabo tem feito com que muitos crentes esquecem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se nós negligenciarmos ou esquecermos da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós vamos deixar de olhar para a cruz. E se deixarmos de olharmos para a cruz, nós... Desculpa. Nós vamos esquecer de onde nós nascemos de novo. E, é claro, o diabo tem feito com que haja tanta coisa, tantos movimentos, tantos eventos, estou falando de eventos de igreja, por favor, tantas novidades, tanta tecnologia, tanta informação, tanta busca pela informação, que nós esquecemos que somos igreja de Jesus. e a igreja de Jesus, seu lugar não é aqui, sua estada não é aqui, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Nossa verdadeira origem é Deus, portanto, nosso destino será Ele. É Ele. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino. Então, nós estamos aqui de passagem. E, por isso, o diabo tem feito o que as pessoas que estão na igreja esquecem do arrebatamento da igreja. Então, eu estou movido para essa palavra que nós ouvimos semana passada para dar continuidade, louvando a Deus pela palavra da semana passada, porque ela ficou ruminando na minha alma a semana toda. Foi reproduzido nas células. Eu quero que você ouça essa palavra nesta manhã. Eu não tenho a intenção de falar profundamente, especificamente, sobre arrebatamento, mas eu quero falar do encontro. Por isso, nós vamos usar esse texto de forma tipológica. Afinal de contas, o arrebatamento será o encontro nos ares da noiva com o noivo, ou seja, de Cristo com a igreja. E isso está bem perto de acontecer. Três falaram amém. Eu vou repetir. E isso está bem perto de acontecer. O texto que nós acabamos de ler quer dizer, nós não lemos o texto todo e eu quero entender que você conhece a história para a gente ganhar tempo. O texto que nós estamos aqui diante dele aberto, a nossa Bíblia aberta, fala da preocupação, ele nasce a partir da preocupação de Abraão. Abraão tem a preocupação de escolher uma esposa para seu filho Isaac. diante disso Abraão chama o seu servo mais velho e fiel Eliezer e dá a Eliezer uma missão. A missão de tomar uma filha para seu senhor Isaac. Eliezer então diante da missão dada e prometida Eliezer vai separar sete servos dez camelos e joias preciosas roupas finas e vai às terras da parentela de Abraão vai para uma viagem de setecentos quilômetros ou seja entre Canaã e Padarã era aproximadamente setecentos ou é que a terra ainda existe setecentos quilômetros uma jornada de vinte dias para ir e vinte dias para voltar setecentos quilômetros de carro é tranquilo mais ou menos daqui indo em direção São Paulo sei lá ah para o lado os caminhoneiros os motoristas me ajudem umas dez horas de viagem de carro de carro mas de camelo vinte e um dias naquela época não tinha carro então Eliezer coloca a mão debaixo da coxa de Abraão e lhe promete trazer uma esposa para o seu senhor então vamos olhar para a tipologia que nós temos aqui os personagens quem são os personagens Abraão que tem a tipologia de Deus o pai Isaac a tipologia de Jesus o filho o sorriso de Deus a alegria do pai não sei se você sabe o nome Isaac significa sorriso muitas pessoas vão dizer que Deus dá esse nome a Isaac porque Sara riu quando lhe foi anunciada que ela seria grávida eu prefiro acreditar que Deus deu esse nome a Isaac porque Isaac era a alegria de Abraão assim como Deus tinha no filho a alegria e quando Jesus foi batizado Deus falou assim esse é meu filho amado em quem tenho a alegria então Isaac é a alegria do pai ele representa o filho a tipologia do filho Jesus ele é a tipologia do Espírito Santo aquele que é enviado pelo pai aquele que é tem a missão de trazer de preparar e levar a noiva para o encontro com o noivo assim é o Espírito Santo aquele que dá testemunho de Jesus que glorifica Jesus que é amigo de Jesus e que leva a noiva ao encontro do noivo Rebeca é a tipologia da noiva da igreja aquela que é alvo da graça do pai cheia de beleza atributos virtudes e é conduzida pelo Espírito Santo na jornada longa para se encontrar com o noivo Rebeca é aquela que representa a igreja de Jesus cheia de beleza de atributos essa é Rebeca eu quero então entrar na história com você vamos tentar ser breves mas não vamos deixar de falar coisas preciosas nesta manhã espero que essa palavra abençoe sua vida amém então vamos ter atenção no que o senhor vai nos falar daqui a pouquinho a gente sai vai para casa almoça descansa se prepara para a noite mas por alguns minutos por favor deixe o senhor falar ao seu coração falar aos seus ouvidos seu coração amém amados vamos lá que tipo de noiva é essa preparada para o encontro o tema da mensagem é esse eis a noiva preparada para o encontro esse é o tema da mensagem eis a noiva preparada para o encontro que tipo de noiva é essa preparada para o encontro que tipo de noiva é essa que foi preparada para encontrar-se com o noivo que tipo de noiva é essa em primeiro lugar é aquela que está profundamente envolvida com o serviço eu vou repetir é aquela que está profundamente envolvida com o serviço vá para o texto comigo no versículo 13 por favor e nós vamos ver exatamente isso versículo 13 do capítulo 24 diz assim o texto eis que eu estou em pé junto a fonte de água e a fila dos servos desta cidade saem para tirar água seja pois que conduza a quem eu disser abaixe agora o seu cantro para que eu beba e ela disser bebe também darei de beber aos teus camelos esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor versículo 15 e sucedeu que antes que ele acabasse de falar eis que Rebeca que havia nascido Abetuel filho de Milca mulher de Naô irmão de Abraão sai com seu cântaro sobre o seu ombro e a donzera ela é muito formosa vista virgem a quem varão não havia conhecido desce a fonte e enche o seu cântaro e subiu onde Eliezer vai encontrar a noiva de Isaac ele vai encontrar a noiva de Isaac junto a fonte e ela tem nos seus ombros um cântaro o texto diz que Eliezer pede e depois observa olha que coisa linda Eliezer pede a Deus e depois ele observa ele ora e Deus responde a sua oração ele pede ao Senhor que lhe apontasse a noiva mal ele terminou perdoe-me por favor é força de expressão mal ele termina de orar vou até tirar essa palavra antes de terminar de orar ele já vê Rebeca junto à fonte com um cântaro na mão pronta para tirar água do poço o pré-requisito inicial dessa donzela dessa moça que seria separada para o noivo é alguém que está trabalhando sua atenção por favor o texto diz que ele contempla Rebeca trabalhando ela não está reclamando do sol quente ela não reclama de quantos litros d'água precisa tirar ela não está reclamando se ela seria valorizada ou não pelo seu serviço se ela precisava de elogio ou não pelo seu serviço ela simplesmente trabalha com alegria eu não sei se você já entendeu a coisa ela está trabalhando com alegria não está tendo reclamação não está reclamando de nada de absolutamente nada não está precisando que alguém toque no seu ombro para dizer um elogio para que isso viesse a ser uma motivação para trabalhar a sua motivação tão somente é colocar o cántaro nos ombros encher de água e abastecer a sua casa essa é a noiva que Eliezer encontra para o seu noivo para o seu senhor um conjunto de virtudes que estão surgindo diante dos olhos de Eliezer e você pode reparar no versículo 16 que aqui nós temos um conjunto de virtudes mas a primeira virtude que Eliezer vai observar em Rebeca é que ela tem um cántaro nos ombros e que ela está baixando junto a fonte para tirar água está trabalhando essa é a noiva que o Espírito Santo está observando que tipo de noiva noiva que leva o cántaro nos ombros diga comigo o cántaro nos ombros é sinal de serviço disposição para servir que tipo de noiva é você que tipo de noiva é você seu cántaro está nos ombros ou você acha que as coisas acontecem ou as coisas surgem do seu jeito Deus nos chama desocupado Jesus disse nos seus sermões catalógicos bem-aventurado aquele que o Senhor quando voltar ou vier encontrar servindo o noivo trabalha e a noiva também vou repetir o noivo está trabalhando e assim vou falar pelo meu coração depois eu vou para o texto vou inverter eu creio que o noivo está dando os últimos retoques na casa é gosto muito de assistir programa de construção de casa e de vez em quando assisto um também e assim a pessoa que constrói a casa o mais interessante para ela é o último dia quando vai colocar os retoques é quando vai colocar o quadro na parede o vaso no canto com a planta vou falar ainda pelo meu coração o noivo está dando os últimos retoques na casa namorada celestial está quase pronta falta alguns retoques mas ele ainda está trabalhando agora o texto bíblico Jesus fala para Pedro assim não tuve o vosso coração crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse teria dito vou preparar vos o lugar de novo vou preparar vos o lugar ou seja o noivo está trabalhando preparando a casa o noivo está terminando a casa as moradas celestiais para a igreja mas a igreja precisa na terra também trabalhar porque enquanto o noivo está trabalhando a noiva está trabalhando nos últimos retoques ou seja nos últimos momentos nós a igreja noiva estamos trabalhando nós estamos ainda tirando água do poço o cântaro ainda está nos ombros quem já tirou água de cacimba levanta a mão coisa boa gente muita gente raiz aqui hoje de manhã gente raiz tirou água de cacimba é cacimba não chamava o poço não é cacimba mesmo tinha sempre uma vasilha ao lado e tinha um balde que tinha que botar para uma carretilha e descer tinha até que botar um peso se não botar um peso o balde não afundava vocês não sabem o que é isso não como cansava né cansava mas era a única maneira de ter água dentro de casa assim fazia Rebeca sem reclamar com alegria parece que Rebeca leu o salmo 100 servia o senhor com alegria enquanto Rebeca trabalhava ela adorava ela cantava ela exaltava deu para você perceber o que está acontecendo aqui? Elezé está encontrando uma noiva trabalhando com alegria tirando água do poço agora eu quero que você preste atenção em um detalhe sabe por que que tem muitos na igreja que não usa alcântaro? vou repetir a pergunta sabe por que que tem muitos na igreja que não usa alcântaro? vou dar a resposta porque não conhece o caminho da fonte muitos na igreja não trabalha porque não conhece o caminho da fonte fonte é intimidade porque que tem muitos na igreja que não trabalha não trabalha porque não tem intimidade não conhece a fonte qual foi a primeira coisa que a mulher samaritana mulher samaritana fez quando ela conheceu a fonte quando ela conheceu a fonte da vida quando ela conheceu Jesus a primeira coisa que a mulher samaritana fez quando ela encontrou Jesus quando ela encontrou a salvação quando ela experimentou da fonte foi deixar seu cántaro e correr para anunciar que tinha encontrado a vida porque que você não trabalha porque que você não evangeliza porque que você não discipula porque que você não cuida de gente talvez porque você ainda não conhece o caminho da fonte bem-aventurado é aquele que quando o senhor vier encontrar-lhe servindo noiva que terá galardão é noiva que trabalha e o primeiro trabalho da noiva é ir à fonte o segundo é tirar água para quem precisa você compreendeu isso? diga amém noiva que terá galardão é noiva que trabalha o primeiro trabalho da noiva é ir à fonte o segundo é tirar água para quem precisa você entendeu isso? diga amém glória a Deus que noiva é essa que tipo de noiva é essa é aquela que dá atenção que dá atenção e aceita ser guiada pelo Espírito Santo é aquela que dará atenção e aceita ser guiada pelo Espírito Santo vamos ao texto vamos ao versículo 17 que diz assim então o servo correu-lhe ao encontro ora deixe-me beber um pouco da água e do teu cântaro não há pergunta desculpa ora deixe-me beber um pouco de água do cântaro e ela disse bebe meu senhor e apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre sua mão lhe deu de beber e acabando ela de lhe dar de beber disse tirai também água para os teus camelos até que bebam até que acabam de beber versículo 20 te apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez no poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos pula para o versículo 58 é um pulo mesmo e chamaram rebeca e disseram a ela irás tu com esse homem ela respondeu irei meu Deus o que que eu enxergo aqui nesses versículos eu enxergo uma moça donzela dando atenção a alguém especial meus irmãos são aproximadamente 500 litros de água tiradas da fonte 500 litros de água é porque assim quem trabalha não vê a dificuldade vê o resultado vou repetir quem trabalha não vê a dificuldade vê o resultado quer ganhar alma não olha para a dificuldade não olha para o resultado quer cuidar de pessoas não olha para a dificuldade não olha para o resultado são 500 litros de água veja bem depois você lê com calma Rebeca conversa com Eliezer ela começa a falar sobre sua família sobre a sua origem ela pergunta se eles estão bem se estão cansados se dá atenção vocês precisam descansar calma eu faço isso eu tiro água você não precisa deixa que eu faço isso ela se inclina ela dá atenção Eliezer e a história vai se processando eu pulei lá para casa já de Betuel e a moça está no quarto esperando a palavra final do seu destino e depois de conversa familiar pergunta você quer acompanhar esse varão? você quer ir na companhia dele? você quer ser guiada por ele? olha são 700 quilômetros é uma jornada difícil a jornada é pesada e ela responde eu irei ora irmão se você se você dá atenção ao Espírito Santo se você cria um relacionamento com o Espírito Santo se você tem pelo Espírito Santo uma pessoa íntima sua se você se relaciona intimamente com o Espírito Santo meu irmão quando o Espírito Santo falar para você ir para a direita você vai dizer eu vou quando o Espírito Santo falar para a esquerda você diz eu vou se o Espírito Santo segurar a sua mão eu posso te conduzir olha a jornada vai ser difícil eu vou porque relacionamento gera confiança vou repetir relacionamento gera confiança nós não estamos falando de qualquer pessoa não nós estamos falando do Espírito Santo o nosso amigo o nosso consolador o nosso guia aquele que está nos conduzindo aquele que segura nossa mão uma jornada difícil porque essa jornada ela é difícil não é de 700 quilômetros não é de léguas e léguas e léguas de dificuldade de luta de trabalho o modo como Rebeca trata Eliezer e como ela se dispõe a segui-lo nos ensina como deve ser a noiva de Cristo nos últimos dias e como deve ser dar atenção ao Espírito Santo ele foi enviado para cuidar da gente ele foi enviado para cuidar de nós ele foi enviado para ser o nosso amigo ele foi enviado para nos conduzir o mundo não conhece o Espírito Santo mas nós conhecemos o mundo não sabe quem é o Espírito Santo mas nós sabemos vou repetir a frase de Francian se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar a obra de Deus de avançar eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo já disse essa frase várias vezes e quando eu prego sobre o Espírito Santo nas igrejas eu falo essa frase porque essa frase ela é pesada mas como ela é verdadeira se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar a obra de Deus de avançar eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo irmão você tem o melhor amigo e esse amigo é o Espírito Santo dá atenção a ele dá atenção a ele dá um pouco do seu dia pra ele porque eu tenho certeza que ele vai segurar na sua mão e vai te levar com alegria para o encontro com o noivo quem pode dizer amém por isso quem pode dizer glória a Deus por isso e aplaudir a Jesus por isso ei Jesus maravilhoso glória a Deus que tipo de noiva é essa noiva é aquela que é adornada por quem ela é e pelo que faz ela é adornada pelo que é e pelo que faz estava ali a Zé observando Rebeca eu vou ler o texto pra gente adiantar estava ele a Zé observando Rebeca o texto diz que ela era pura homem nenhum havia tocado ela faz ele a Zé enxergar um casamento coisa linda os olhos de ele a Zé sai da observação e se projeta num casamento exatamente como o Espírito Santo está nos enxergando ele está vendo um casamento ele está enxergando o encontro e por isso que ela recebe um pendente e duas pulseiras de ouro junto à fonte só junto à fonte ela recebe um pendente de ouro de aproximadamente 314 gramas de ouro puro só junto à fonte e depois na sua casa ela recebe mais presente o que significa isso pastor ela recebe presente junto à fonte e ela recebe presente na sua casa ela recebe adornos junto à fonte e ela recebe adornos na casa do seu pai de novo ela recebe adornos junto à fonte e ela recebe adornos na casa do seu pai o que que a Bíblia está querendo dizer com isso a Rebeca recebe adornos e presente junto à fonte ou seja no momento da intimidade e ela recebe adornos e presente na casa do seu pai você não entendeu vou repetir ela recebe presente no momento da intimidade no momento que ela está tendo intimidade que ela vai à fonte e ela recebe pendente pulseiras joias roupas quando ela está no ambiente familiar ou seja ela é adornada pelo que trabalha e é adornada pelo seu caráter na fonte ela é adornada pelo seu trabalho na casa do seu pai ela é adornada pelo seu caráter na fonte ela recebe joias pendentes porque ela tinha no trabalho uma alegria e na casa do seu pai ela recebe porque ela é noiva de Isaac no ambiente familiar ela está sendo preparada para o encontro é o caráter trabalho e caráter trabalho e caráter pode ser o contrário caráter e trabalho trabalho e caráter por que que você recebe adornos presentes do espírito por que que o espírito santo te presenteia não é com ouro não é com dons espirituais é com talento com capacidade por que primeiro porque você é uma noiva que trabalha segundo porque você está na casa do pai no ambiente familiar e no ambiente familiar você tem um caráter é de graça e pela graça agora o espírito santo não vai dar presente para crente preguiçoso e para crente negligente sem caráter o espírito santo vai presentear quem tem vida na fonte o espírito santo vai presentear quem tem caráter rebeca ouça isso era joia preciosa da casa de betuel rebeca era o brilho da casa de betuel mas isso era temporário se você não der um amém por isso eu vou parar a mensagem já estou até no final e vou embora até porque se você não der pelo menos um amém comedido eu vou entender que você não tem sentimento nenhum pelo espírito santo e pela obra de deus rebeca é a joia preciosa da casa de betuel era o brilho da casa de betuel mas isso era temporário porque essa joia preciosa esse brilho essa alegria essa beleza seu lugar não era na casa de betuel seu lugar era na tenda com isaque no encontro com isaque isso seria para sempre irmão o nosso brilho aqui nesse mundo é temporário o nosso brilho aqui vai acabar nós somos o brilho dessa terra nós somos a joia preciosa dessa terra a igreja é a coisa mais linda que existe no mundo mas isso é temporário isso vai acabar daqui a pouco o espírito santo vai nos levar com brilho com alegria com joias preciosas para o encontro com o noivo e isso será eterno aleluia e aí eu não sei se é agora fala do do espírito do pregador problema do mundo que não quer o nosso brilho problema do mundo que não vê alegria brilho em nós que não vê em nós o brilho da glória de Deus problema do mundo porque nós não somos desse mundo o nosso brilho é pra ele a nossa glória é pra ele os nossos presentes foi dado por ele é pra agradar aleluia aleluia em último lugar que tipo de noiva é essa noiva é aquela que se entrega e anseia pelo encontro depois de se despedirem depois de Rebeca se despedir da sua parentela ela se entrega a uma jornada rumo ao encontro com Isaac já anciano pelo encontro como foi o encontro ouça onde estava Isaac e o que ele estava fazendo quando Rebeca chegou na terra de seu pai Abraão o texto diz que ele estava em Berlai Roy poço daquele que vive e me vê vou ler de novo aqui Isaac estava em Berlai Roy que significa poço daquele que vive e me vê ou seja Isaac estava no lugar secreto o que Isaac estava fazendo nesse lugar sozinho tem que ler de novo porque o nome é complicado Berlai Roy o que Isaac estava fazendo intercedendo por sua noiva intercedendo pela noiva onde o noivo está a desce do pai intercedendo por nós rei louvado seja o nome do Senhor aleluia Isaac depois leva Rebeca a leva para a tenda de Sara diz o texto depois você lê tenda é o mesmo que taberna habitação aquele que vive e vê todas as coisas está atento a intenção do noivo pela noiva e breve ela será levada para a habitação da nova Jerusalém onde está o noivo ou seja quando Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara sua mãe para a tenda para a habitação é uma tipologia do lugar onde a noiva será levada pelo noivo a noiva será levada pelo noivo para a habitação da nova Jerusalém Rebeca quando vê Isaac de longe ela coloca o véu sobre o rosto ver de longe isso aqui é profundo irmão ver de longe é o mesmo que olhar na perspectiva da fé porque antes deles se encontrarem antes dela ir para a tenda de Sara Rebeca tem que colocar um véu coloca o que? um? coloca o que? um véu sobre o seu rosto ela está vendo Isaac de longe esse véu representa a fé a gente vê o noivo de longe porque nós nos encontramos com ele na tenda ainda mas a gente já o vê como senhor das nossas vidas nós já enxergamos o encontro pela fé nós já encontramos Jesus dentro da tenda nós já encontramos nosso senhor na tenda pela fé nós já enxergamos esse grande encontro aleluia glória a Deus hoje hoje nós vemos o noivo de longe pela fé com o rosto coberto mas em breve o veremos face a face assim como ele é e eu concluo termino essa mensagem pra gente ir embora pra nossa casa termino dizendo uma coisa que eu preciso que você se esforce para continuar ouvindo a voz do Espírito Santo termino dizendo que Isaac e Rebeca tem dois filhos quais são os filhos de Isaac e Rebeca Esaú e Jacó a figura dos dois filhos de Isaac e Rebeca elas representam o tipo de crentes que estão na igreja fruto do noivo com a noiva crente Esaú que igreja é a igreja Esaú profano carnal negociante que troca a benção da primogenitura por um prato de lentilhas que troca a benção da paternidade com o pai por migalhas de prazer deste mundo mas tem crente na igreja como Jacó que tipo de igreja é a igreja Jacó uma igreja onde os pecadores como Jacó lutaram para vencer o pecado agarrados aos pés do Senhor para se converterem homens que vivem e vivem de experiências profundas com o eterno crente Jacó são homens e mulheres que geram filhos espirituais para serem bênção para este mundo e serem bênção neste mundo nós somos como Jacó somos gerados de Jesus somos a igreja eu termino essa mensagem desta manhã e já peço que você fique em pé por favor tem algo que não está no texto de maneira clara mas está de maneira com certeza implícita e por que que eu digo isso porque tem coisas que Jesus falou tem coisas que ele não falou você vai entender onde que eu quero chegar você já em pé para a gente louvar ao Senhor e terminar nessa manhã quando ele exer chegou a casa de Abraão ele chegou com a missão cumprida porque Abraão lhe deu uma missão ele chega a casa com a missão cumprida ele exer é a tipologia do aqui comigo irmão ele exer a tipologia do de novo ele exer a tipologia do muito bem então quando ele exer chega a casa de Abraão ele chega com a missão cumprida amém amém se ele chega com a missão cumprida e ele chega com a missão cumprida ele tem que dar uma palavra a Abraão porque se ele sai da presença de Abraão preste atenção nisso se ele sai da presença de Abraão dizendo que ele cumpriria a missão ele tem que voltar para dar fim a sua aqui comigo por favor igreja você está aqui comigo ou não quando ele exer sai da presença de Abraão prometendo cumprir a missão e quando ele volta ele tem que falar de novo com Abraão amém amém então é assim quando quando ele exer sai da presença de Abraão ele está dizendo eu vou buscar a noiva muito bem quando ele sai da presença de Abraão ele está dizendo eu vou buscar a noiva ele vai compra a missão e leva a noiva ele tem que dizer alguma coisa na volta sabe o que ele disse eis aí a noiva preparada para o encontro você acha que o Espírito Santo não vai dizer isso no céu irmão quando a gente chegar lá quando a gente chegar nas nuvens porque o nosso encontro vai ser nas nuvens o Espírito Santo vai falar no meio das nuvens e a palavra dele vai ser ao mesmo tempo para o pai que está no trono e para o filho que está nas nuvens esperando pelo encontro para o pai que está no trono e para o filho que está na tenda e o que o Espírito Santo vai dizer eis aí a noiva eis aí a noiva quantos querem ouvir o Espírito Santo falar isso para o pai e falar para o filho ao mesmo tempo quantos querem dizer sobre nós eis aí a noiva levante a sua mão e aplaude a Jesus Cristo aleluia oh glória vamos adorá-lo eis aqui a noiva eis aqui a noiva eis aqui a noiva daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com o nosso Senhor na tenda nos ares vai ser nos ares porque que vai ser nos ares porque Jesus quando subiu aqui da terra os varões os discípulos ficaram olhando para ele assim e ele some some da vista dos discípulos nas nuvens os primeiros os primeiros discípulos vamos ser arrebatados vamos ser arrebatados os mortos vão sair dos túmulos nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com ele na nuvem porque ele será visto por nós a igreja não será visto pelo mundo será visto por nós na igreja e no meio das nuvens uma voz será ecoada a voz do Espírito Santo e ele vai dizer o Espírito Santo não vai dizer mais ouça ouça o que eu estou dizendo para você aqui na terra igreja por isso que você vai encontrar lá em Apocalipse a expressão ouça a voz do Espírito porque hoje nós ouvimos a voz do Espírito mas vai chegar um dia nas nuvens que o Espírito Santo não vai falar mais para nós igreja porque ele vai terminar de falar ele não vai precisar mais falar para nós ele não vai mais precisar para a gente obedecer falar para a gente ser obediente para a gente ter devido de devoção para a gente ter devido de leitura da palavra ele não vai mais precisar falar para a gente discipule evangelize ganhe almas trabalhe ele não vai precisar mais falar isso para a gente porque nas nuvens ele não fala com a igreja ele vai falar para Jesus o filho e vai falar para o Pai Eterno eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra eis aqui a noiva nesta manhã com os ouvidos sensíveis a voz do Espírito louvado seja o nome do Senhor vamos louvar esse Jesus maravilhoso chorado entre nós tão desejado aqui mas nada se comparará com a glória que há de fim eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu irei eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu irei o Messias aguardado ele vem me buscar o Messias o Messias aguardado ele vem me buscar declari Deus adorado entre nós Desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Exuá, o Messias aguardado Ele vem, Ele vem me buscar Exuá, o Messias aguardado Ele vem me buscar Exuá, o Messias aguardado Ele vem me buscar Doelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja Será arrebatada Num pisgar de olhos Acontecerá Mas a igreja Seremos arrebatados Pelo Senhor Com pisca de olhos Acontecerá Exuá, o Messias aguardado 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 Num pisca de ouro acontecerá Louvado seja o nome do Senhor Eu quero orar por você, meu amor, nesta manhã Eu quero orar por aqueles que tem vida de fonte E que dão testemunho na casa do Pai É por você que eu quero orar Você que tem vida na fonte, junta a fonte Você que tem cântaro nos ombros Você que trabalha com alegria Você que tenta a casa do seu Pai Que é o templo E na sua casa, na sua família É a joia mais preciosa que tem Você que se você for tirado Você vai fazer falta Eu quero orar por você Com todo respeito a todos que estão aqui nesta manhã Na essência eu não conheço todo mundo Eu não conheço o seu coração Eu não conheço quem é você por dentro Eu não sei quem é você por dentro Apesar de ser seu pastor Eu não te conheço por dentro Não sei quem é você Mas com todo o respeito Que eu lito Como pessoa E como ovelha Que o Senhor me deu pra pastorear Neste momento Eu vou pedir ao Pai Somente por aqueles Que querem se arrepender agora E ter a partir de hoje Uma vida de fonte Servindo ao Senhor com alegria E uma vida de testemunho Dentro de casa Vou orar por aqueles Que querem se arrepender E por aqueles Que já tem vida de fonte E aqueles Que dão testemunho na casa Porque o Espírito Santo Só adorna Quem está na fonte E só adorna Quem está em casa O Espírito Santo Não vai adornar Uma noiva Que está lá no mundo O Espírito Santo Não vai adornar Uma noiva Que tem comportamento mundano O Espírito Santo Não vai adornar Uma noiva Que é negligente A obra de Deus Eu não vou orar por você Me perdoe Mas eu não vou orar por você A não ser que você Estasse arrependendo agora Desculpe Mas eu não vou orar por você Eu posso orar por você E oro em outros momentos Mas agora não Não vou orar Me perdoe Porque eu não posso Ultrapassar O nível de revelação Não posso Ele é Zer Adornou uma noiva Que tinha vida de fonte Trabalhando E adornou uma noiva Que dava testemunha de casa Era a joia mais preciosa Da sua casa Era o brilho da sua casa Como é que eu vou orar por você Que tem uma vida de negligência Pelo menos agora não Que não tem devoção Que está envolvido com o mundo Que gosta mais do mundo Do que a própria igreja de Jesus Uma vida de santidade Não posso orar por você agora Não posso A não ser que você se arrependa agora Não vou pedir para você Vim à frente Não vou pedir para você Levantar a mão Vamos orar Permita-me orar por você Senhor Eu estou aqui Diante da igreja Que na intimidade Eu não conheço Faz 17 anos Que estou aqui Conheço os irmãos Mas não conheço o suficiente Como o Senhor Porque só o Senhor Como diz o Salmo 139 Sonda os nossos corações E os nossos pensamentos Então Senhor Eu oro nesta manhã Por aqueles que estão aqui Por aqueles que estão ouvindo a tua palavra Que tem vida de fonte Que desce junto a fonte Que trabalha com alegria Que serve com alegria Eu oro por aqueles Que na casa do Senhor São adoradores de verdade São santos de verdade Aqueles que na casa do Senhor Tem brilho da tua glória Que se for tirado do mundo Da terra Vai fazer falta Eu oro por aqueles Que estão se arrependendo agora Porque até então Tiveram uma vida de negligência De pecado De amor às coisas desse mundo Por eles eu oro nesta manhã E como última palavra Meu Deus Muito obrigado Porque a qualquer momento Nossa jornada Permita-me usar a tipologia bíblica Nossa jornada de 700 quilômetros De dificuldade Vai acabar Obrigado Porque o encontro vai acontecer Daqui a pouco Como tua igreja Nós te louvamos Nesta manhã Por isso Eis Aqui A tua noiva Eis aqui A tua noiva Enquanto não estamos Ouvindo o Espírito Santo Falar Eis aí a noiva Nós estamos aqui Como noivo Dizendo Eis-nos aqui E envia-nos A nós Abençoa os meus irmãos Na sua jornada De volta De volta a casa No nome de Jesus Meu irmão Levanta a sua mão Deus abençoe o seu retorno Para a sua casa Sua jornada Sua jornada Para a sua casa Mas coloque no seu coração Que daqui a pouquinho Você não vai para a casa Assim da terra Não Daqui a pouquinho Você vai Para a sua morada celestial Receba essa palavra Deus te abençoe Vai na paz De Jesus